E aí, gurizada medonha, conheci um amigo novo, me apresentaram um amigo novo, vocês não vão acreditar, gente boa pra caralho, gente boa, conversador pra mais de metro, adivinha o nome do infame, Domingos, Domingos, nunca trabalhou na vida, ele falou, diz ele que Domingos foi feito pra descansar, por isso nunca trabalhou na vida. Nós morávamos numa chácara lá no Paraná, e tinha um casal de amigo, meu pai e da minha mãe, de infância, e nós era pobre, que nem rato de paiol, aí um certo dia eles mataram um boi lá, chamaram meu pai e minha mãe, diz, ó, dá um pedaço de carne, deram uma ponta de peito pra ele, e disse pro meu pai, ó, é uma ponta de peito, dá umas pauladas em cima, nem ali que ele amolece, fica malinho. Meu pai trouxe pra casa, chegou em casa, enlouqueceu na volta daquela ponta de peito. Mas deu-lhe pau naquela ponta de peito, deu tanto pau naquela ponta de peito, que ela confessou que não era ponta de peito, era agulha. Era agulha. Aí, imagina, você cansou de dar-lhe pau naquela ponta de peito, naquela agulha, ponta de peito, que não era ponta de peito, era agulha, e mandou minha mãe fazer. Minha mãe foi, picou um pedaço pra cada um, e fez. Na hora que tava pronto, botou na mesa, cada um pegou seu pedaço, foi comendo. Todo mundo comeu a sua comida do prato e a carne ficou. Imagina, né? Era uma borracha. Isso dava até pra levar pra roça de tarde, pra mascar a tarde toda. Tchau. Tchau. Obrigado.